Em evento para convidados, a Manoel Bernardes inaugurou oficialmente o corner da prestigiada Tag Heuer na loja MB Watch do BH Shopping. O evento teve a ilustre presença de Reginaldo Leme, jornalista e comentarista que mais conviveu com Ayrton Senna. Leme comandou um bate-papo descontraído sobre o estimado piloto e eterno ídolo brasileiro. Na oportunidade, foi apresentada a coleção especial da Tag Heuer, Ayrton Senna, composta por quatro relógios em edição especial. Cada relógio apresenta o famoso S, estilizado em homenagem à Senna, em laca vermelha no mostrador, no fundo da caixa e no bezel, dando ao relógio um real espírito de corrida e o toque de desempenho de Senna. A icônica ursula Legend com os elos em forma de S também está presente. Trata-se do mesmo estilo usado por Ayrton, mas com novo design e arredondada para o máximo conforto. Essa parceria com a Tag Heuer torna a Manoel Bernardes a representante oficial da Grife em Minas Gerais. Programa Paulo Navarro. Oferecimento Simpaz Fisco.